Você não vai mexer! Eu vou! Acabou! Não tem nada! Marraia, eu uso o banheiro no puxadinho! Não está pronto! Você já viu obra de pobre? Está pronta aí na hora? Não, não, não! É sempre pela metade. Sempre pela metade! Para de briga, que eu não gosto! Cara, olha só, eu tô querendo só usar o banheiro que está com problema aí de estar sem água. Vai lá, o seu digníssimo esposo, me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso que está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber, eu não aguento você. Vai beber, eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Vai, é, fica calmo! Vai, eu vou nadar em você. Eu vou beber. Liga pro enganador, vai, liga. Por quê? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora, vê se você tá atendendo. Tá atendendo? Peraí, oi, oi, alô. Alô, alô, ele falou? Enganador, tudo bom? Falei contigo hoje mais cedo, dá pra tu vir... Caraca, pior que a ambulância do hospital público. Não entendi, por quê? Porque não chega nunca. Então, valeu. Show, show. Valeu, já ia bom. Meu Deus, quem que é, namorado? Regino. Regino? É Regino. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele é o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui e não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe, meu Deus do céu, que difícil que é, meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, que ele saiu sem federação. E aí? Ai, foi, foi, foi. Passou. Mãe! Tô indo lá pra casa do Tom Tom. Tomar banho. Ai, egoísta! Cala a boca, Amarraia Cebola. Fica na disciplina. Vocês que vão me ver maluca? Vocês vão me ver maluca agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa, eu tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Ai, eu tava nervosa, acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança? Era a Geralda. Ah, mãe! Caraca, meu irmão. Graça! Ai, eu tenho pavor de violência doméstica. Calma! Calma! Não, tá sentindo. Eu confirmei, e é verdade. Eu sei que você está grávida de outro homem. Ai, meu Deus! Quem te falou? A Geralda, mãe! Pra mim, chega! Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar, porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Calma! Calma! Você não vai passar aqui! Sai! Você vai cometer uma loucura! Parece que você não está fazendo falta, tem uma barreirinha. Sai daí, rapaz! Peraí, peraí, moça, moça! Cara, é adulto, era adulto! Mentirinho, mentirinho aqui, teu pai...